Dona a Bastança de Manuel da Fonseca A caridade é amor Proclama Dona a Bastança Esposa do Comendador Senhor da Alta Finança Família necessitada A boa senhora acode Pouco a uns A outros nada Dar a todos não se pode Já se deixa ver que não pode ser Quem o que tem dá A pedir vem O bem da bolsa lhe sai E sai caro fazer o bem Ela dá Ele subtrai Fazem como lhes convém Ela aos pobres dá uns cobres Ele incansável lá vai Com o que tira a quem não tem Fazendo mais e mais pobres Já se deixa ver que não pode ser Dar sem ter E ter Sem tirar Todo o que milhões frutou Sempre ao bem fazer Foi dado Pouco custa a quem roubou Dar pouco A quem foi roubado Oh, engano sempre novo De tão estranha caridade Dinheiro do povo Ao povo desta cidade O povo desta cidade É muito obrigado Obrigado.